Estamos de volta então com o segundo bloco do debate com os representantes das chapas que concorrem à eleição do DCE. Agora neste segundo bloco nós vamos fazer as perguntas encaminhadas por estudantes pelo Facebook e telefone. As questões elas foram agrupadas por proximidade dos temas. Então vamos à pergunta 1. Qual a agenda cultural das chapas para o ano de gestão e a proposta para a reabertura de boate do DCE? Cada chapa terá dois minutos para responder. Nós começamos com a chapa 1. Bom, primeiro a gente acredita da importância que o DCE tem na questão da cultura de Santa Maria, que é uma cidade com muita juventude, juventude da universidade, juventude de Santa Maria e que a cultura vem sendo esquecida. A gente quer voltar, por exemplo, com nossas expressões, que é um evento histórico, já teve acho que 20 edições, que é um evento que ocupa os espaços públicos de Santa Maria e que dá oportunidade aos jovens artistas de estar se apresentando. Tem também o CUCA, Circuito Universitário de Cultura e Arte, que foi realizado na Concha Acústica em 2015, que também reúne bandas autorais de Santa Maria. E também promover eventos que tem a ver com a questão do combate às opressões, do feminismo, combatendo o racismo, a questão da LGBT, a questão dos indígenas. Então, fazer esse casamento. Em relação à boate, a gente sabe da importância histórica e de resistência cultural que a boate apresenta. A gente tem a proposta de estar conseguindo reestruturar a boate do DCE, regularizar o que precisa ser regularizado, mas a gente sabe que esse é um processo que demora. Então, que no mínimo volte a ser realizadas boates no campus, que vinham sendo realizadas, umas que foram deixadas de lado também na última gestão. Porque também é um espaço público, né? Espaço da universidade que a gente está ocupando e fazer as boates para a galera ter acesso à cultura por gratuito para quem é estudante, cinco pila para quem não é. Porque é isso, né? Cultura é muito importante. A gente precisa pautar a questão da cultura, que vem sendo esquecida tanto pelo poder público e também pelo Diretório Central dos Estudantes na última gestão. E a chapa representa, vai estar aí pautando a cultura se a gente vier a ser gestão do DCE. Ah, então assim, só começando assim, falar um pouquinho mais sobre cada evento, né? Nossas expressões, ele acontecia há muitos anos, assim, o último que aconteceu foi lá na Gari. E aí, ele realmente tem a questão musical, a questão do teatro, a questão de objetos artesanais também. Então, ele é muito importante porque engloba tudo isso e dá oportunidade aos estudantes de estarem se apresentando, além de ocupar espaço público e promover a cultura de Santa Maria. Ok, Cristina Arras, então, da chapa 1 representa. Vamos, resposta da chapa 2, então, com a Júlia Maia, né? Chapa 2 lado a lado. Dois minutos. É isso, a gente compreende, então, né? Que Santa Maria, ela é uma universidade, ela é uma cidade universitária, mas ela não atende às demandas, né? A gente não tem espaços culturais que sejam de acesso para os estudantes, pelo menos não com o preço que o estudante pode pagar ou no campus, né? E desde a boate do DCE ter sido fechada em 2013, ficou defasado, né? Esse encontro dos estudantes, do movimento estudantil. Então, a gente se propõe a tentar ocupar os espaços, né? Dentro do campus Camobi aqui e tentar trazer uma nova estrutura para essa boate do DCE, que era um local onde a gente conseguia estar se enxergando, né? Onde a gente conseguia conversar entre os cursos, porque a gente está muito espalhado entre os centros, assim, a gente não tem tanta interação, né? E a questão da cultura, ela pode unir essas questões. Além de valorizar as produções que a gente tem aqui dentro da Santa Maria, né? Tem muita gente que faz os seus trampos aqui. E, para além disso, a gente também acredita na questão da estrutura do centro não ser mais adequada, né? Por ela ter sido fechada, ela não é uma estrutura que seria adequada. Então, tentar transferir esses eventos para o campus, né? E, para além disso, também a gente entender que tem muitas festas que acontecem sem burocracia aqui dentro, né? Mas são festas que atendem a uma parcela dos estudantes. Tem outros estudantes que não se identificam com essas festas. Então, a gente precisa ter festas mais populares, festas que contemplem quem mora aqui na casa e que, muitas vezes, não tem como ir para o centro e depois voltar pelas linhas de ônibus, né? Pela segurança. Então, contemplar essa galera que mora aqui e que também precisa ter acesso, né? A cultura que, em Cabo Bi, a gente não vê tantos espaços assim. Ok. Vamos, então, agora à resposta da Chapa 3, Libertas, com Pablo Domingues. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pablo, eu sou do Direito Diurno, estou no terceiro semestre e gostaria de agradecer à TV Campus pelo espaço cedido, a presença das colegas de Chapa por participar desse processo de debate. E se falou da cultura e a gente entende Santa Maria, ela é tida como uma cidade de cultura, mas, infelizmente, não há esses espaços em que os estudantes, eles conseguem, às vezes, por baixa renda, não conseguem ocupar esses espaços, irem nesses espaços. Então, sim, o DC, a Chapa promove e promoveu, enquanto gestão, uma boate do DC, sim, foi realizada lá no centro de eventos e nós trazemos, junto com isso, uma proposta de democratização dessa própria festa. Serão realizadas mais boates do DC aqui no campus e que a comunidade estudantil poderá ser aberta um período, um mês antes, para que os estudantes consigam depositar tantas atrações que eles sugerem para participar, depositar tantos estilos musicais que eles querem ouvir, porque a gente acredita que o estudante tem que participar desse processo. O DCL não pode chegar e lançar algo fechado. O DCL tem que, sim, participar e ouvir a voz dos estudantes, independente de discordância política, independente do posicionamento político deles. Nós pautamos, sim, por essa participação dos estudantes e é por isso que nós temos uma proposta concreta para isso. Dentro da cultura, nós também temos a nossa ouvidoria, a proposta de ouvidoria do DC, que vai funcionar dentro do site do DC, em que os estudantes irão, junto com a diretoria, participar de sugestões de eventos que sejam feitos, tanto dentro da qual é a demanda do seu centro. A gente tem eventos voltados também com a CG, que são para pautar sobre a cultura. A cultura é um assunto muito abrangente, a gente não pode definir cultura como isso, isso ou isso. Nós defendemos, sim, que deve ser pautada, deve ser dita, deve ser utilizado o espaço da universidade para isso, como foi utilizado durante essa gestão. Então, nós, além de continuar a ampliar, principalmente, a boate do DC, junto com o que eu já mencionei, a proposta de democratização do acesso à comunidade acadêmica para participar disso. Ok, vamos à segunda pergunta, então, enviada pelo público. Como a chapa se posicionará diante das restrições orçamentárias que atingem a UFSM e das mobilizações sociais que ocorreram em função disso? Começamos, então, com a chapa 2, respondendo. Então, era o que eu estava colocando antes, né? Que existe uma crise nacional, mas que também existem prioridades do nosso governo, né? E a gente tem percebido que o setor público, ele não é uma prioridade, né? É todo um projeto de país que já está colocado aí há um bom tempo, né? Isso não aconteceu depois que o Temer assumiu, né? É bom a gente lembrar que o que estava antes também não era um governo que privilegiava, que dava privilégio para o setor público, né? E a gente percebe que vem acontecendo um desmonte desses setores, que são os setores que dão as necessidades, que atendem as necessidades das pessoas que mais precisam, que são os trabalhadores, né? Então, a gente compreende que é necessário o papel do DCE como impulsionador, né? Imobilizador dos estudantes para estar colocando a galera em luta para a gente conseguir garantir os direitos que a gente ainda tem, né? Esses próximos anos, o final desse ano, a gente nem sabe qual vai ser, né? A gente não tem nem ideia de tanta coisa que tem acontecido. E a gente acredita que é importante a gente ter um DCE, que a gente confie, que a gente olhe para o DCE e acredite. Esses caras, eles vão conseguir dar resposta para tudo isso, né? E não é a questão da gente chegar aqui também e dizer, vamos dar todas as respostas, vamos resolver os problemas, confiem que a gente faz tudo por vocês. Não é isso, né? É por outro lado que a gente entende o papel do DCE, que é um papel de estar realmente lado a lado, de impulsionar a luta e de fazer com que todo mundo, todos os estudantes sejam sujeitos da história que eles mesmo constroem dentro da universidade, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Ok. Então, agora a chapa 3 responde. A Libertas, durante a gestão, entende que esses cortes de educação, eles não são de hoje. Eles não convençaram com o governo Temer, eles vêm de antes e ela sempre se posicionou contra esses cortes e tanto se posicionou contra também a quebra da assistência estudantil quando ela conseguiu desmembrar tanto o processo do aumento do DREU, conseguiu aprovar a gratuidade para os alunos com BCE e conseguiu permanecer a R$ 2,50 o preço do restaurante universitário para os estudantes em BCE. Então, a chapa Libertas, enquanto gestão, se posicionou sim, se posicionou contra o aumento da tarifa do transporte, tanto no conselho universitário, usou os meios institucionais, das cadeiras institucionais que são ledadas para estar sim levando essas demandas dos estudantes. A Libertas, ela sempre se propôs a ouvir o estudante, independente do posicionamento político dele, porque a gente entende que não devemos levar ao DCE nossas brigas ideológicas, não devemos levar ao DCE brigas políticas, porque o DCE, ele é um instrumento de todos os estudantes, não de um grupo seleto de estudantes. Então, não só a Libertas se propõe contra qualquer corte de educação e se propõe também a conversar com a reitoria e mandar um diálogo próximo com a reitoria e as pró-reitorias para manter e continuar a assistência estudantil, mas também como durante a gestão se pautou e se propôs a fazer isso e fez isso. Nós temos propostas concretas e que nós mantivemos as nossas propostas concretas na nossa gestão. Então, nós ainda damos continuidade ao seu projeto com mais amadurecimento, com mais senso de realidade das nossas propostas e coisas práticas que nós podemos prometer aos estudantes que vamos fazer e que não dependem dos outros, dependem de nós também. 30 segundos ainda. Ok, chapa 1 então. Primeiro que a gratuidade do RU foi uma conquista principalmente das diretorias da Casa do Estudante, é uma mobilização estudantil que vinha diante já, inclusive da gestão Libertas Assumi. Como a gente colocou no começo, a chapa representa uma chapa que defende educação pública, soberania pública, soberania social e nesse momento de corte que a gente vem tendo, a gente sabe onde primeiro que é os cortes, é na assistência estudantil e é também nas bolsas que os estudantes têm, nas bolsas trabalho, nas bolsas formação. Então, é o dever, como já foi colocado no começo, da gestão estar defendendo esses direitos dos estudantes e estar se colocando contra o que vem acontecendo no nível nacional. A gente tem uma conjuntura política e a universidade não está descolada e a gente tem que estar se colocando contra isso. Eu acho que a gente defende uma universidade pública, enquanto tem outras, por exemplo, eu vejo muito Libertas que já defendem uma privatização, uma gestão que defende a parceria público-privada, por exemplo, defende as questões privatistas. E a gente defendia também, enquanto o chapa representa, que houvesse uma unidade de todos os campos que defendem a educação pública, justamente que no momento que a gente está para conseguir derrotar toda essa questão dos ataques que estão tendo aos nossos direitos, é importante uma unidade, mas a gente respeita também a opinião e, enfim, todos os motivos que levaram a essa não unidade. Mas é papel do DCE estar lutando contra o que está acontecendo, estar defendendo os direitos dos estudantes, porque é isso. O DCE é a entidade representativa dos estudantes e cabe a ele defender a educação pública, defender o direito dos estudantes a uma educação pública, gratuita e de qualidade. 30 segundos ainda. Bom, então agora vamos à terceira e última pergunta. Quais as propostas das chapas para todos os campos, já que outros milhares de estudantes estudam fora de Santa Maria? Pode ser a Chapa 3 respondendo. Nós possuímos membros em todos os campos da FSM que trazem para nós as suas demandas e quais os grandes problemas. Nós temos uma proposta de, dentro das cidades que possuem a habilidade de poder ter uma cadeira nos conselhos municipais, conseguir uma cadeira municipal para esses representantes do DCE dentro desses conselhos municipais. Como aqui em Santa Maria, nós possuímos a cadeira no Conselho Municipal de Transporte, por exemplo. Então, conseguir que esses alunos que são representantes da Chapa nos outros campos participem desse processo nas suas cidades. Também conseguir caixas automáticos de bancos para essas cidades, porque elas necessitam muito. São demandas que há muito tempo, por gestões de multicamping, haviam sido abandonadas. Então, nós trabalhamos sim, junto com os estudantes dos outros campings. Nós temos as demandas, nós temos sempre de trabalhar junto e não a trabalhar para o detenimento do grupo A, do grupo C, do grupo D. Mas trabalha junto com os estudantes e por essa representatividade sim, que nós temos multicamping. Nós temos o senso de realidade, esses estudantes trazem para nós as suas demandas, trazem para nós. Eles trabalham em conjunto lá. E justamente para que junto deles e junto das pessoas que estejam dispostas a trabalhar com nós, nós iremos sim trabalhar para melhorar as assistências nos outros campings. Também melhorar toda uma questão de inviabilidade. Muitas vezes eles não podem vir para Santa Maria trabalhar no transporte. Mas a gente não quer prometer coisas que dependam, por exemplo, de uma prefeitura deles ou do governo federal. Nós queremos trabalhar com coisas que nós podemos fazer. Coisas que são concretas para o nosso poder. E não prometer mundos e fundos para que nada seja cumprido posteriormente. Ok. Chapa 2, pode responder. Desculpe, chapa 1. Bom, como a gente já coloca, a gente representa a chapa multicamping, que tem representação em todos os campings. Que é uma construção que não vem do período eleitoral, mas uma construção que a gente faz o ano inteiro. Porque eu acho que para construir lá nos campings tem que ser a galera que vive a realidade de lá. Como o pessoal do Frederico sempre diz, só quem pisa no barro do Frederico sabe o que a gente passa aqui. Frederico tem um problema muito grande em relação ao transporte. Tem cursos noturnos lá, tem cursos e tem pouquíssimos horários de transporte. A galera às vezes não tem. E o campus é relativamente longe até do centro. A galera não tem como voltar de noite às vezes para a cidade. Acho que tem uns dois horários de ônibus só durante o noturno. Tem a questão do caminho do campus até o RU, que agora no debate, durante o dia de chuva, é quase intransitável. O campus de Cachoeira não tem ainda... são as pautas que a gente vai estar tocando e mobilizando nesse período. O campus de Cachoeira ainda não tem nem o prédio próprio. Eles estão num prédio alugado lá de Cachoeira do Sul. Então, por consequência, também eles não têm uma casa do estudante ainda. Então, a importância da gente estar lutando pelo básico nesse campus, que é um campus novo, que está iniciando. Lá em Palmeira também, a principal questão em Palmeira é assistência estudantil. É o que a galera de Palmeira constrói. lá e traz para nós. A principal pauta deles nesse momento é assistência estudantil também. A questão da casa do estudante lá, que ainda não tem também, é bem precário. E é isso, assim. Eu acho que a UFSM não é só Santa Maria, né? E está no momento de quem concorre a DC se ligar nisso. E cada campus tem demandas muito específicas, né? Uma realidade muito diferente. São cidades completamente diferentes. E quando uma chapa se propõe a estar construindo o Diretório Central dos Estudantes, a estar disputando esse processo, ela tem que ser multicamp, tem que ter coisas construídas lá e tem que dar galera tocando. Porque não é nós aqui de Santa Maria que vamos lá tentar construir lá, sabe? É a galera de lá que tem que estar construindo junto conosco e, assim, ter um DC que seja realmente multicamp. Ok? Chapa 2, então, agora. Essa pergunta eu respondi ela mais ou menos antes, quando a Cristina fez a pergunta para mim. Então, vou pegar alguns outros aspectos, né? Que ela traz, que diz respeito à vinda, né? De estudantes desses outros campos que acabam sendo transferidos para cá, né? Agora, tem toda uma previsão de que os alunos que estudam no campus do centro vão ser transferidos. E, ao passo que isso acontece, a gente percebe que não tem uma discussão em relação à ampliação e à melhora da nossa estrutura aqui, né? Então, a gente acredita que é papel do DCE estar colocando esse debate, né? E estar reivindicando uma melhoria da estrutura. Porque a gente vem acompanhando, né? Que os últimos governos que a gente teve, ele se preocupou em colocar mais estudantes para dentro da universidade, mas ele não teve a preocupação de como esses estudantes iam permanecer, né? É uma questão não só de acesso à universidade, de construir um campo, mas de construir também um RU que seja de qualidade nesse campo. Porque, senão, a galera entra na universidade e não é capaz de terminar o curso, não é capaz de se formar ou se forma de uma forma muito precarizada. E a gente acredita que não é esse o papel, né? O papel da educação pública. A educação pública, ela tem que ser uma prioridade. E em relação às questões mais locais, assim, eu acho que principalmente com a vinda dos estudantes desses outros campos para cá, a gente precisa colocar o debate da ampliação do RU, né? Que o RU, nesse momento, ele não atende nem aos estudantes que já estão aqui, né? Que já estudam aqui. A melhoria das casas, né? A questão das bolsas, né? Que as bolsas do semestre já terminaram. E a gente vê que não está acontecendo esse debate dos recursos que a gente está tendo para a gente permanecer na universidade e conseguir se formar com qualidade, né? Ok. Bom, nós temos aqui uma quarta pergunta, então, para encerrar esse bloco. Qual a concepção e quais as propostas sobre o papel social das chapas quanto à universidade pública? Voltamos, então, à ordem que a Chapa 1 começa respondendo. Bom, né? Reforçando mais uma vez, a gente... É importante colocar, assim, né? Que durante esse período de eleição sempre vem aquele debate sobre o apartidarismo, enfim. Ah, o DCL é apartidário porque ele não pode ter, por exemplo, um partido ditando o DCE, né? Mas as pessoas têm a liberdade de se organizar em partidos, por exemplo. Mas o que a gente tem que saber é que cada Chapa que está concluindo o DCE defende um projeto de universidade, né? E é por isso que ela se propõe a estar construindo o DCE. A nossa Chapa, a gente tem esse projeto que é de uma universidade pública, democrática, popular, né? A gente veio no último período agora com a entrada do Sisu na universidade de cada vez mais os filhos e as filhas da classe trabalhadora, às vezes a primeira pessoa da família está entrando na universidade. Em relação a isso, a gente tem que estar lutando pela assistência estudantil aqui dentro, né? É isso, assim, o próprio Reúne, que trouxe muito mais estudantes para dentro da universidade. Concordo que deforma, que não houve ampliação o suficiente, mas é isso, a galera está aqui dentro e a galera agora é a partir disso que a gente vai lutar por mais assistência estudantil, por mais qualidade no transporte, por mais qualidade nos laboratórios, por bolsas de trabalho, pela curricularização da extensão. Porque foram programas que deram oportunidade para muita gente, assim, terapia ocupacional, serviço social, os outros campos são todos desses programas, né? E isso é universidade pública, é isso que a nossa chapa defende, assim, pautar uma universidade pública, uma universidade socialmente referenciada, né? Que esteja sempre em defesa do que é público e pautar a qualidade também da nossa educação, né? Porque não basta só, mas a gente daqui a pouco vai ser profissional e precisa ter a qualidade aqui dentro, né? Com a própria curricularização da extensão. Então é isso, chapa 1 defende uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Chapa 2. Por um lado, a gente não pode ter um DCE que se diz apartidário, que se diz sem ideologia e que em momentos decisivos para a gente, né? Momentos que vão influenciar muito na nossa vida como estudante, ele seja um DCE que não se posicione, né? A gente precisa de um DCE que em momentos decisivos se coloque ao lado do estudante, né? E se colocar ao lado do estudante é se colocar ao lado da universidade pública, não é se colocar ao lado da parceria público-privada para tirar uma saída, né? A galera coloca muito, ah, o público não funciona, né? O setor público ele é ruim, por isso a gente precisa privatizar, mas não, a gente precisa de mais investimentos, a gente precisa fortalecer o serviço público, né? Para que ele tenha uma qualidade que para que o serviço privado não precise interferir, né? Para além disso, a gente também acredita em fortalecer a extensão, né? Ao invés de toda essa intensiva de querer colocar empresas privadas para dentro da nossa universidade, né? Que são questões que influenciam muito no nosso dia a dia. Por exemplo, pesquisas que são financiadas por empresas privadas e que muitas vezes a galera não consegue escolher sobre o que vai precisar e depois a patente acaba sendo uma patente que é de uma empresa privada, né? Além de ser uma forma de explorar o trabalho dos estudantes que muitas vezes não tem ainda a formação necessária para desempenhar o trabalho de um trabalhador, né? E deveria estar usando aquela bolsa para estar ajudando na sua formação, né? Então, eu acho que é isso. E para além disso, a gente não pode por um lado ter esse tipo de posicionamento no DCE, mas a gente também não pode ter um DCE que assine embaixo de tudo que o governo, que a reitoria ou que os de cima colocam para a gente. A gente precisa ter um DCE que sim tenha pessoas organizadas dentro, pessoas que sejam de coletivos, de organizações, de partidos, mas a gente não pode ser pautado pelas decisões desse partido. A gente tem que ser pautado pelas demandas e pelas necessidades dos estudantes. Ok, Chapa 3? A Chapa 3 sempre se colocou a defesa da Universidade de Excelência, que seja uma universidade de qualidade, justamente porque nós participamos dessa universidade. Trata-se como se os alunos da Libertas e apoiadores não fossem desconexos do universo da universidade, sendo que são estudantes que moram em CELS, são estudantes que vivem aqui, que dependem do RU. Então, é um pouco prepotente alegar que a Chapa 3 fala de privatizações, sendo que nunca nem mencionamos isso durante a nossa gestão, nem durante a nossa campanha. Nós sempre defendemos uma qualidade alta dentro da FSM e sempre lutamos para isso dentro dos meios institucionais. Falar que a Libertas não é partidária é um tanto quanto incômico, porque em nenhum momento da nossa gestão nós beneficiamos qualquer tipo de partido político ou tivemos qualquer tipo de afinidade com o partido político, diferente do que era se feito no DC antes da Libertas. Quando se fala também do serviço privado, se ignora todo o ganho que ele trouxe para os cursos das exatas, o curso de engenharia para as empresas júniores, que não é muito mencionado por outras chapas, sobre como esse serviço trouxe um aumento, tanto na educação dessas pessoas, quanto em saber que elas estão preparadas para o mercado de trabalho. A universidade tem que me preparar para o mercado de trabalho. A pessoa tem que sair confiante do que ela quer, ela tem que sair confiante do que ela vai participar dentro da sociedade, seja no setor privado, seja no setor público. Nós não queremos tratar o DC como sendo um órgão que diz isso, é isso, acabou e beneficia o grupo A, o grupo B, como já foi dito. A Libertas sempre defendeu essa pluralidade, que não é uma pluralidade que nós criamos. A Universidade é plural nas suas ideias, ela sempre foi plural nas suas ideias e é sempre tentar construir o debate. E o debate se faz com ideias opostas, não com pessoas que concordam entre si. E esse debate deve sempre ser fomentado, deve ser sempre incentivado pela própria Libertas, pelo próprio DC, e é incentivado pela Libertas e foi incentivado durante a nossa gestão. Então sim, a gente sempre se comprometeu com a Universidade de Excelência, sempre se comprometemos com saber que a iniciativa privada é necessária para alguns cursos e saber se empautar pela necessidade de cada curso. Não devemos falar que é necessidade de A, tem que ser necessidade de todos, porque cada um possui a sua própria necessidade. Aqui pessoal, agradecemos então pelas respostas. Agora a gente vai se encaminhando para o final, então cada chapa terá dois minutos para fazer a sua fala final. Nós começamos então pela chapa 3, 2 e 1, nesta ordem, conforme sorteio feito pela nossa produção agora. Então pessoal, eu gostaria de agradecer o ambiente, o espaço que foi cedido pela TV Campus, a cumprimentar os meus colegas da chapa 1 e chapa 2 e dizer que a Libertas, durante todo esse ano que passou, no Diretório Central, ela amadureceu, ela trouxe uma nominata renovada. Nós estamos participando, nós participamos da Universidade Pública, nós participamos da nossa Universidade diariamente. Nós não somos setor deslocado da Universidade e que se afirme com prepotência de que nós não entendemos a realidade social, porque nós vivemos essa realidade social. Nós não dizemos nunca que somos ideológicos justamente por não acreditarmos que existe isso e nós acreditamos sim num DC que seja gerido por uma gestão partidária. O DC em si, como órgão, é partidário. A questão é quem estará à frente, de quem ele quer beneficiar, qual o setor que quer beneficiar. Nós trazemos propostos concretos que não vão depender de uma injeção só do dinheiro público, porque a gente sabe que a gente vive uma situação de cortes. Então não adianta a gente prometer que vamos reabrir a boate do DC no centro, sabendo que isso não é possível. Nós não vamos prometer abrir novos RUs, porque a gente sabe que isso não depende exclusivamente de nós. Nós queremos trabalhar sim, para sempre, tentar melhorar a comunidade. Não significa que nós não iremos pautar pelo, por exemplo, aumento do RU. Mas sabemos que não é uma coisa que depende de nós e muitas vezes não depende nem da própria reitoria. Então nós não trabalhamos com propostas jogadas, propostas que foram formuladas de maneira completamente fora da realidade. Nós vivemos o movimento estudantil, nós participamos e nós construímos nossas propostas baseadas nisso. Nesses três eixos nossos, da transparência, de sempre dizer o que o DSA está fazendo, da eficiência, de ocupar as cadeiras institucionais para trabalhar junto com os órgãos institucionais para que melhore a vida do estudante e o apartidarismo, porque nós não podemos acreditar que ninguém pode ditar como cada estudante deve pensar. Porque cada estudante, dentro dessa pluralidade, possui a sua individualidade de pensar o que ele quiser. Muito obrigado. Ok, vamos lá então, mais dois minutos. Pode repetir a pergunta? Chapa 2. Agora o encerramento, então, a fala final. Então, nós somos estudantes de vários cursos na Chapa 2, que tem se colocado em luta há bastante tempo, que tem vivenciado o dia a dia do movimento estudantil, e que a gente acredita que realmente não é chegar e dizer, vamos dar as respostas ou fazer promessas de, ah, a gente vai resolver todos os problemas, votem que a gente vai representar vocês. A gente acha que não é por aí, é uma construção conjunta, né, o papel do DC de estar politizando os processos que acontecem, né, de estar politizando os cursos, de estar se aproximando, de ser, o papel do DC de voltar a ser uma ferramenta que a gente possa utilizar a nosso favor. Que os estudantes possam se apropriar dessa ferramenta e pensar, bom, é necessário que a gente consiga tal coisa e olhar para o DC e acreditar, esses caras vão conseguir, vão conseguir dar conta. E para além disso, acho que a nossa Chapa, ela não se resume aos 45 nomes, né, da nominata e nem aos apoiadores, ela é muito mais do que isso, né. O nosso projeto, que como foi dito antes, cada Chapa tem um projeto de universidade, o nosso projeto não é levar o nosso posicionamento, é levar o posicionamento das demandas que são existentes e que a gente sabe que não é de agora, não é do último ano, não é da gestão libertas que essas pautas foram esquecidas. São pautas que há muito são ou esquecidas ou deixadas de lado e a nossa proposta é essa, é construir coletivamente, é politizar os espaços, né, e é estar trazendo os estudantes para a luta, né, porque esse ano vai ser um ano difícil, um ano que a gente precisa estar unido e organizado e tomar o exemplo das antigas coisas que a gente fez, né. Na greve geral a gente conseguiu parar o país e aí se aproxima uma nova proposta da greve geral. Então, a gente acha que é necessário que tenha um DC combativo. Obrigada, então. Chapa 1, então, dois minutos para o encerramento. Bom, né, a Chapa 1 Representa, ela surgiu de várias formações políticas, né, a gente teve formações políticas multicampus durante todo o ano, né, se acentuando agora no processo eleitoral. E é uma chapa que a gente está presente em todos os campos, em todos os centros, nos diretórios acadêmicos, nas empresas júniores, nas bolsas de pesquisa, nas bolsas PET, porque é isso, né, a gente não se coloca para representar todo mundo, tipo, e é isso, é a nossa ideia, mas representar a diversidade que tem dentro da universidade, né, porque é isso que uma gestão tem que colocar para estar representando. Porque o DCE, ele constrói junto, sim, com os estudantes, mas ele também tem que representar os estudantes em meios institucionais na universidade. E por isso que é importante, mais uma vez, frisar, assim, para quem está assistindo, para quem vai acompanhar o debate segunda-feira, que vai ter também na frente do RU, né, é importante a galera acompanhar. Tem três projetos políticos, né, em disputa, né, e é importante que a galera veja o que é melhor para a universidade e quem pode estar à frente, né, defendendo a educação pública, defendendo uma educação de qualidade, uma educação gratuita, defendendo realmente os direitos dos estudantes, né, uma gestão que não processe os estudantes, que não criminalize os estudantes, que promova a cultura de Santa Maria, que é papel do Diretório Central dos Estudantes também, né, que faça o debate da combate às opressões, faça o debate da ciência e tecnologia, o debate da educação, que vem sendo cada vez mais atacada nesse momento, né, a gente tem muito curso de licenciatura, que tem muito problema aqui dentro da universidade, e é importante que se realize, por exemplo, um fórum de educação em toda a universidade, para conseguir trazer esse debate aqui para dentro, que discuta a questão das finanças, né, criar um orçamento participativo, a comunicação também, né, a comunicação não é só questão online do DCE, a gente acredita em uma comunicação que seja democrática, que consegue integrar todos os estudantes e que o canal do DCE também seja um canal dos estudantes. E é por isso, né, que então dia 7 a gente convida para votado, preferência na chapa 1, mas o importante é a participação de todo mundo, porque é um direito dos e das estudantes estarem votando nesse dia. Obrigada. Bom, agradecemos então a participação dos representantes das chapas, né, Cristina Haas, a chapa 1 representa, a Júlia Maia, da chapa 2, lado a lado, e a chapa 3, libertas, então, com o Pablo Domingues e também a Thiele, que participou do primeiro bloco. Obrigada, gente, pela participação. Agradecemos também a comissão eleitoral, que concordou com as nossas normas e acompanhou, portanto, esse processo de debate aqui da TV Campos. Obrigada também a Rádio Universidade, que está em cadeia conosco, e também aos nossos ouvintes e telespectadores que acompanharam esse debate ao vivo, tanto pelo Facebook quanto pelo site e pelo canal 15 da NET. Na próxima quarta-feira, então, dia 7 de junho, ocorre a eleição para a nova diretoria do DCE. E nós esperamos ter contribuído, então, para uma eleição com mais transparência e também discussão pública nos assuntos de interesse da comunidade universitária. Este debate também vai ser reprisado até a próxima quarta-feira aqui na TV Campos. Obrigada a todos e até a próxima.